Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus. A graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Eu quero convidar você a abrir sua palavra em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 10, 17, que vai nos falar assim. Demas me abandonou, por amor das coisas do século presente, e se foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, porque me é bem útil para o ministério. Tíquico enviou para Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. E também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me tratou muito mal. O Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Tu também guarda-te dele, porque fez oposição cerrada à nossa pregação. Em minha primeira defesa, não houve quem me assistisse. Todos me desampararam. Que isso não seja imputado. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças, para que, por meu intermédio, a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. E fui salvo das falsas do leão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, São Paulo, novamente, está falando para Timóteo. Escreveu uma carta para Timóteo. E aqui ele vai expor toda a situação que ele estava vivendo. São Paulo, que estava preso. E ele escrevendo, aconselhando Timóteo, falando. Digamos assim, um tempo antes da sua morte, ele estava desabafando toda a situação que ele estava passando. Pelas suas lutas, pelas suas dificuldades. Pessoas que estavam com ele no caminho, pessoas que andavam com ele. Pessoas que estavam vendo todas as situações que ele estava vivendo. Pessoas de confiança dele. E olha que interessante, ele vai falar. Demas me abandonou por amor das coisas do século presente. Com certeza um homem que andava com ele, que ajudava ele para propagar o evangelho. Um homem que conhecia Deus. Um homem que era seu companheiro, digamos assim. Para anunciar a palavra de Deus. E de repente essa pessoa foi encantada pelas coisas do seu século. Foi encantada. Nós podemos também falar assim. Ao mesmo tempo que ele foi encantado, ele não teve forças para dizer não às coisas do mundo. Ele viu que aquela situação também, onde Paulo se encontrava na prisão. Onde ele sabia que Paulo iria perder a sua vida, estava sendo julgado. Talvez o medo tomou conta desse homem. Ele não teve a coragem de morrer pelo evangelho, digamos assim. Ele não teve a coragem de seguir os passos de São Paulo. Ele não teve a coragem de prosseguir. Ele teve medo. Então as coisas, as pessoas, né? E assim isso acontece conosco também. Muitas vezes nós temos esse encontro maravilhoso com Deus. Muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus. Vivemos um tempo nos caminhos do Senhor. Mas também como este homem, nós não temos forças para prosseguir. Porque as coisas do mundo, né? Nos buscam, nos pegam, nos chamam. E nós não temos forças. Então às vezes o nosso medo de ser de Deus. Medo de deixar as coisas deste mundo. Medo de decepcionar amigos, pessoas. Medo muitas vezes de decepcionar pessoas da nossa casa. Medo também de não sermos amados por pessoas. Faz com que a gente desiste no meio do caminho. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas eu conheço? Que eram homens e mulheres de Deus. Pessoas que estavam ali defendendo a palavra. Estavam ali. E de repente hoje nós vemos elas no meio do caminho. Afastadas das situações. Por quê? Porque foram encantadas. Talvez alguma decepção. Algum medo. Algo aconteceu dentro delas que elas não tiveram força de prosseguir. E isso, meus irmãos, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós que estamos de pé precisamos cuidar para não cair. Porque nós também podemos ser como esses homens que São Paulo vai falar a Timóteo. Alexandre, o ferreiro, me tratou muito mal. O Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Tu também guarda-te dele porque fez oposição cerrada a nossa pregação. Aqui São Paulo vai falar de pessoas de Deus. Que se deixaram conduzir pelas coisas do mundo. E se afastaram das coisas de Deus. Se afastaram do caminho do Senhor. E isso é um alerta para nós hoje. E isso é um alerta que nós vamos também, como São Paulo, achar dificuldades no nosso caminhar. Tem muitas vezes que nós vamos ter vontade de renunciar as coisas do Senhor. E não renunciar as coisas do mundo. Talvez muitas vezes nós vamos ter medo de fazer a vontade de Deus. Vamos abandonar a causa do Senhor. E hoje São Paulo vem nos alertar com essa palavra preciosa aos nossos corações. Essa palavra importante na nossa caminhada. Onde nós temos que olhar para a nossa vida. E ver que todos os dias nós precisamos nos colocar na presença de Deus. E falar, Senhor, mais um dia contigo. Senhor, mais um dia na fidelidade. Senhor, mais um dia eu quero carregar a minha cruz pela sua causa. Senhor, mais um dia eu quero me entregar ao Evangelho. Senhor, mais um dia eu quero ser santo, santa. Mais um dia, Senhor, eu quero renunciar a essa vida deste mundo. Dai-me o Teu Espírito Santo. Dai-me, enche-me com o Teu Espírito Santo. Para que eu possa ter forças para não trair, Senhor, o Teu amor. Para não trair o Senhor. Para não trair aquelas pessoas que confiam em mim para levar o Evangelho. Hoje, meus irmãos, é um dia muito importante. Hoje é dia de São Lucas. Um homem que era médico. Um homem que deixou sua vida. Um homem que, com certeza, tinha muitas coisas para viver nessa terra. Mas preferiu pregar o Evangelho. Ser amigo de São Paulo. Ser aquele que caminhava. Onde São Paulo vai falar, só Lucas está comigo. Um homem de Deus. Um homem que escreveu o Oto dos Apóstolos. Um homem que escreveu o Evangelho e falou detalhadamente coisas que em outros Evangelhos não tem. Que falou de Maria. Um homem que falou com tanta, digamos assim, minuciosamente de Maria, da Mãe de Jesus. Dessa intimidade, daquilo para nós conhecermos mais a Virgem Maria. Um homem que se deixou encantar pelo Evangelho e se tornou esse grande pregador da Palavra. Meus irmãos, a Palavra aqui também vai falar de algo importante. Aonde São Paulo estava vivendo um momento de prisão, de tortura, de sofrimento. Mas olha o que ele fala lá no versículo 17. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada. E chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. Olha só que interessante. Deus não abandonou São Paulo. Jesus não abandonou São Paulo. Por mais que as pessoas abandonaram. Por mais que as pessoas deixaram ele. Por mais que ele se sentiu sozinho no momento que ele mais precisava. Ele tinha certeza da presença do Senhor. E assim é conosco. Nós que somos propagadores da Palavra do Senhor. Nós que buscamos ser de Deus. Nós nunca iremos estar só. Nunca estaremos só. Temos que ter essa confiança no Senhor. Então que hoje o Espírito Santo possa dar essa verdade no nosso coração. Que nós estamos andando. Nós podemos cair. E que nós precisamos buscar diariamente o Espírito Santo para nos fortalecer. E que mesmo nos sentidos sozinhos, meus irmãos. Deus nunca abandona os seus. E nunca esqueça de uma coisa. Deus honra aqueles que o honram. Então que nós possamos honrar o Senhor com a nossa vida e com o nosso testemunho. Que o Espírito Santo te ajude a ser assim também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.